Deus é o meu bem, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no abenço de ouro, nunca fui um revoltado Nunca pensei em queime porque Deus tem me chamado Olha sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Deus é o meu bem, eliminando todos os falsos